MÚSICA O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. MÚSICA Da educação infantil aos cursos preparatórios, do acolhimento aos resultados, da tradição à renovação. Somos uma rede de ensino com valores fundamentados no rigor acadêmico, compromisso, respeito e proximidade com as famílias. Preparamos bons alunos e cidadãos para a vida. A Resolve conta com a reconhecida plataforma de ensino Eleva. Quando se trata da educação do seu filho, a escolha certa resolve. Matrículas abertas em toda a rede. Venha nos conhecer. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas, bocas e cabeceiras, até travesseiros e colchonetes de alta qualidade. Além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos dois anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas. E a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Browne 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, arroba sonecacolchões.nf. Soneca Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. A padaria Cantinho do Pão no Bem TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão, temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria. É um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite, e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Nascida há mais de 20 anos, a Frio Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Frio Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que, diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e têm garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Frio Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso, dizemos sempre, Frio Online, você feliz! Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso Noar Podcast. E você, claro, já é o nosso convidado para se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 10.400 inscritos aqui no nosso canal. E você pode vir fazer parte dessa comunidade, dessa família, se inscrevendo aqui no nosso canal. E também siga a gente nas redes sociais, que nós estamos disponíveis tanto no Instagram quanto no TikTok. E também, se você ouve a gente pelo Spotify, muito obrigado pela audiência. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Noar Podcast, olha, ela que é chefe de cozinha do Hotel Fazenda Minha Glória. E a gente vai trocar uma ideia saborosa hoje aqui no nosso Noar Podcast. Quero dar boa noite e seja muito bem-vinda, Lidy Lobac, aqui no nosso podcast. Muito obrigada, boa noite, boa noite para todo mundo que está ouvindo. E é isso, vamos nos deliciar hoje com várias histórias e com a minha trajetória na cozinha. Beleza, com certeza vai ser um papo muito legal. E manda para todo mundo aí, galera. Você que está assistindo o nosso podcast aí agora, pega o link aí, manda no grupo da família. E fala aí, ó, o podcast é muito legal. Inclusive, galera, a gente vai conversar com ela porque, além dela ser chefe do Minha Glória, ela também já foi professora. Ela é professora, só que hoje ela se dedica lá ao chefe de cozinha do Minha Glória. A gente vai conversar sobre isso também. E lá no Minha Glória, galera, recebe vários artistas. A gente vai conhecer aí os bastidores. Ela cozinhou para o Michel Teló, para a esposa dele também e vários outros. Então o podcast vai ser muito legal hoje aqui no nosso programa. E eu quero agradecer os nossos parceiros. A padaria e confeitaria Cantinho do Pão, a nossa parceira aqui, localizada lá no bairro Bentevi. E você aí quer fazer aquele lanche bacana, aquele cafezinho da manhã esperto, com espaço maravilhoso. A Cantinho do Pão fica localizada na RJ116, próxima ponte ali no bairro Bentevi. E você encontra várias delícias para você. Pães fresquinhos toda hora. Tem a pizza da casa, que também é assada na hora. Você encontra salgados, fritos, assados. Você encontra tudo isso e muito mais na padaria e confeitaria Cantinho do Pão. O Instagram deles é arroba padaria Cantinho do Pão OFC. Você acessa lá e confira todas as delícias também na palma da sua mão. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial. O Plano SAF tem uma plataforma de descontos muito bacana chamada Soul Vantagens. O Soul tem mais de 260 grandes marcas dentro do aplicativo que você tem descontos na hora. Vai gerar o cupom e você ganha o desconto nessa marca. São mais de 260 marcas e marcas internacionais também. Muito legal. Além dos descontos dentro da plataforma Soul, tem a possibilidade de fazer cursos online gratuitos com certificados. E sempre está rolando um sorteio muito legal dentro da plataforma. Então, se você já é um associado SAF, basta escanear o QR Code aqui embaixo que você vai direto para a plataforma. Vai colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF e pronto. Vai estar participando dessa super plataforma. E se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se você e toda a sua família. Aliás, amigos fazem planos SAF Assistencial. Um grande parceiro também aqui no nosso programa é o Resolve Educação, que aqui em Bom Jardim é o Colégio Resolve Santo Agostinho. O Colégio Resolve Santo Agostinho tem uma estrutura maravilhosa para atender seu filho e a sua filha. E você, pai, mãe, responsável, quer conhecer a estrutura do Colégio Resolve Educação, você pode ir lá conhecer a equipe pedagógica, a equipe de professores, a equipe de direção do colégio, muito legal, que tem uma plataforma de ensino chamada Eleva. É a plataforma de ensino que o Resolve utiliza, que integra o material didático com o material digital, utilizando através de aplicativos, trazendo a inovação para dentro da sala de aula. Então, ficou interessado, conheça também o Instagram, arroba colégioresolve.santoagostinho, que lá tem todas as novidades também na palma da sua mão. Resolve Educação é a escolha certa que resolve. E em Friburgo nós temos um grande parceiro também, que é a Soneca Colchões. A Soneca tem duas lojas em Friburgo, localizada em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Browne. E lá existem verdadeiros especialistas em colchões. Lembrando, colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, com a sua idade, você precisa de um colchão de acordo com a sua realidade. E lá na Soneca você encontra os verdadeiros especialistas. A Soneca foi eleita em 2023 como a referência e a líder em satisfação do cliente. Muito legal, tanto pelo IPPP Pesquisas e também pelo IPOP Pesquisas. Gratidão aos nossos amigos da Soneca que confiam aqui no nosso trabalho. Você aí, está precisando trocar o seu colchão? A Soneca é o lugar certo. Além de colchões, lá você encontra sofás camas, sofá retrátil. Também tem travesseiros, uma grande variedade de travesseiros. Cabeceiras de cama, você encontra tudo isso e muito mais na Soneca Colchões. Acesse o Instagram que está aqui embaixo no QR Code, arroba sonecacolchões.nf Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. E nós estamos conectados via Free Online. Vou ser feliz. Free Online chegou em Bom Jardim, integrando aí a Terabyte, consolidando a Terabyte. Então, a Free Online tem os melhores planos para você. Você que precisa de internet para jogar, para assistir filmes, assistiu no ar podcast sem travar. Você precisa de uma internet de alta qualidade. E a Free Online tem os melhores planos para você. No QR Code aqui embaixo, o QR Code que vai estar passando durante o episódio, você pode acessar o site e conferir todos os planos da Free Online para você. Free Online, você feliz. Top demais, né, Thalia? Falei de todo mundo, né? Então, gratidão aí aos nossos parceiros, confiarem aqui no nosso trabalho. E, Lidy, agora começando o nosso bate-papo para valer. Eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Sobre a sua história, você daqui de Bom Jardim mesmo. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Sim, sim. Sou aqui de Bom Jardim, né? Nasci aqui. E, desde então, meu trabalho todo é voltado aqui para Bom Jardim. Sempre foi. E é uma cidade que eu adoro, que eu amo estar. Então, esse clima de cidadezinha pequena é algo que me cativa, né? Então, meus pais são da zona rural aqui de Bom Jardim. Nasci num sítio em Vargem Alta. E, com o passar do tempo, fui vindo aqui para o centro e tentando buscar os meus sonhos, né? E é isso. Ah, que legal. E, a gente está conversando aqui em off, né? Que você foi professora por muitos e muitos anos. Como que foi isso? Por que veio essa vontade de lecionar? Como que surgiu essa vocação para ser professora? É, a gente, desde pequenininha, tinha essa... Brincava, né? De dar aulinha para as bonecas. E isso já era uma coisa que eu gostava muito, né? Então, com o passar do tempo, isso se tornou uma ideia de profissão. Então, fui... Logo assim que eu me terminei o curso normal, eu já comecei a trabalhar. Então, comecei a trabalhar desde novinha como professora. E continuei nessa minha carreira durante muito tempo. Trabalhei alguns anos na educação aqui municipal de Bom Jardim. E, depois de um tempo, vim trabalhar numa escola privada, né? E fiquei durante 15 anos nessa minha vida, nessa carreira de professora. No qual eu gosto muito, ainda tenho saudades. E, como a gente estava conversando aqui em off, lá na frente eu quero unir essas duas coisas. A minha paixão pela cozinha, que hoje é minha paixão. E, também, essa minha carreira de professora durante tanto tempo, né? Dessa vontade de lecionar também de novo, mas lecionar algo diferente. É, legal. E, realmente, juntando essas duas coisas vai ser muito legal, né? Inclusive, passando a experiência que você está adquirindo, que você tem lá no Minha Glória, acho que vai ser muito legal mesmo. E como que surgiu isso, Olide, na tua vida? Nossa, eu estou aqui como professora, beleza, né? Você dava aula de matemática e ciência, né? Você falou comigo aqui no off, né? Aí, beleza, né? Falei assim, nossa, agora eu vou ser chefe de cozinha. Como que foi isso? Você também, em paralelo com a professora, você também já gostava de cozinhar, cozinhava para a família toda. Conta um pouquinho esses detalhes para a gente. É, sempre foi. Lá em casa, sempre foi aquele ponto de vamos comer alguma coisinha, vamos pedir lead para fazer. Mas nunca tive isso como uma profissão, né? Sempre olhando para a cozinha como um hobby, uma coisa gostosa para relaxar no fim de semana. E algumas pessoas começaram. Lidy, tenta fazer isso profissionalmente. Por que você não tenta? Por que você não vai fazer alguma coisa relacionada à cozinha de forma profissional? E, no primeiro momento, eu vou te falar que isso passava pela minha cabeça, assim, ah, não, que isso, eu não tenho talento para tanto. E a cozinha aqui de casa, eu cozinho só para os meus familiares, para os meus amigos. Isso não vai se tornar uma profissão. Mas, depois de um tempo, eu comecei a pensar e a gostar tanto de cozinha, que até em algumas coisas na escola, eu tentava colocar conteúdos de matemática e de ciências envolvidos com receitas. Olha que legal. Então, dentro da sala de aula, eu comecei a produzir pizza para falar de fração, docinhos para usar unidades de medida, várias atividades em que eu podia usar o conceito, o conteúdo de matemática e ciências de forma mais lúdica, através da cozinha. Então, aquilo começou a pegar mais. Então, falei, poxa, pode ser que tenha um caminho por aí. Mas, eu tinha muito receio de largar uma profissão no qual eu tinha estabilidade, no qual eu tinha amparo, eu tinha um caminho trilhado já, que todo mundo me conhecia na escola, então, conhecia já o meu trabalho. E eu estava confortável. Era confortável para mim. Eu não tinha nenhum desafio maior. Claro que estar em sala de aula é um desafio todos os dias. Quem é professor sabe que, cada vez mais, é desafiador você tentar prender a atenção de um aluno e fazer com que ele aprenda o conteúdo que precisa ser aprendido e tal. Mas, comecei a ver a cozinha de uma outra forma. Meu marido me incentivou muito, meus familiares também, a mudar. se aquilo não estava fazendo tão feliz quanto antes, eu tinha que procurar alguma coisa que me fizesse ficar com os olhos brilhantes novamente. E essa transição de professor para a cozinha não foi tão fácil. Hoje, as pessoas olham para mim e falam Ah, você é lá da Minha Glória, chefe de cozinha. Mas, quando eu decidi por largar a minha profissão de professor, eu não tinha nenhum vínculo com nenhum outro emprego em vista, nada disso. E foi um ano bem difícil, assim, de pensar se realmente tinha feito a coisa certa. de me perguntar, de, às vezes, me sentir perdida. Eu saí da escola, então, eu pedi a minha saída no final do ano. E, depois, no ano seguinte, eu fiquei o ano inteiro, quase que o ano inteiro, sem nenhum tipo de trabalho fixo. Então, eu aproveitei esse tempo para estudar e para procurar em algum lugar aqui próximo, que eu não queria sair da minha cidade, uma oportunidade de emprego. Estudei bastante nesse ano. E aí veio... Eu acho que são coisas que a gente não consegue explicar. Quando eu fui chamada para ser chefe do Minha Glória, na realidade, eu não sabia que era ser chefe. Me chamaram para uma entrevista e eu fui para a entrevista crente que eu ia ser ajudante de cozinha, que eu ia ser uma subchefe, talvez, muito pretenciosa também, pensando eu, ou seria, sei, uma ajudante ali. Então, eu fui fazer a entrevista com a expectativa de que eu não ia chegar como chefe, porque também era meu primeiro trabalho como profissional nesse ramo. Então, fui para a entrevista de emprego, muito despretensiosa, achando que eu ia sair, às vezes, com um cargo bem menor. E, para a minha surpresa, durante a entrevista, a pessoa me disse o cargo é chefe de cozinha. Eu, na hora, acho que a mistura de sensações, tanto o entusiasmo gigantesco quanto o medo avassalador. porque cozinhar em casa para os seus familiares que te amam e que, mesmo você errando no sal, você passando um pouco do ponto, eles vão elogiar a sua comida porque te amam. Você fazer isso profissionalmente, tendo possibilidade de críticas e de acertos e erros, é totalmente diferente. Então, a partir do momento que o Minha Glória abriu as portas para mim, além do entusiasmo, da felicidade, de estar no lugar que eu poderia fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer, veio também muitas responsabilidades e muito medo de não dar conta. Então, hoje, eu sou extremamente grata ao Minha Glória, ao seu Davi e à Dona Glória, que dão nome ao espaço, que me acolheram e me deram a mão. Lidiane, eu sei que você não tem experiência, mas a gente está aqui para te ajudar. E eles foram incríveis porque me deram carta branca para eu poder criar. para eu poder ser a chefe-lid que eu sou hoje. Então, eles me deram suporte, me deram toda a atenção que eu precisava, me deram toda a responsabilidade que eu também precisava, porque a gente só cresce a partir das responsabilidades que você vai alcançando, vai tendo. Então, a partir do momento que ele me deu a cozinha, a cozinha é sua, aí eu entendi o que é ser chefe de cozinha. Porque chefe de cozinha não é uma posição que você vai conseguir na faculdade. Chefe de cozinha é o Estado. Hoje, eu estou chefe de cozinha porque eu chefio uma cozinha. Eu sou cozinheira profissional, mas hoje estou também como chefe de cozinha porque eu chefio uma cozinha. então, ouvi isso de um chefe falando isso uma vez e que ficou marcado, porque quando você é chefe, você é chefe naquele momento, naquele momento que você está chefiando a cozinha. A partir do momento que você só está cozinhando ali só para você, você é cozinheiro profissional. A partir do momento que você chefia uma cozinha, que você coordena todo o trabalho da cozinha, aí você se torna um chefe. Então, ali eu me tornei uma chefe de cozinha, coisa que eu achei que ia demorar muito a minha trajetória na cozinha para chegar a chefe. E foi muito rápido e eu estou muito feliz hoje por ter o privilégio de estar aqui falando sobre a minha trajetória, falando sobre a minha vida na cozinha, que muitos amigos hoje, até amigos professores, acreditavam em mim antes mesmo de eu ter essa noção que eu poderia ir além, que eu poderia mesmo ser uma chefe. Então, hoje eu sou fruto de muitas pessoas que também acreditaram em mim antes mesmo que eu acreditasse, que seria capaz de chefiar uma cozinha, que seria capaz de cozinhar para artistas, coisa que lá atrás eu não tinha nem noção que a minha vida ia se encaminhar para isso, em tão pouco tempo. Então, muito agradecida por essa oportunidade de estar aqui hoje também e de poder falar um pouco dessa minha mudança, porque eu acho que as pessoas às vezes ficam muito tempo num lugar que não estão tão bem por medo de mudar, por medo de não conseguir fazer outra coisa totalmente diferente e se agarram a um conforto, a uma estabilidade que a pessoa já tenha e não vai viver um mundo de possibilidades. Hoje, se eu estivesse na escola, que seria muito legal também, mas hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não teria conhecido tantas pessoas. Eu não teria tido a oportunidade de fazer pessoas anônimas também muito felizes, porque a gente fala dos artistas que são, que chamam atenção, mas você sair como eu faço todos os dias e de mesa em mesa me apresentar e perguntar como foi seu jantar, seu jantar foi bom, nossa, foi maravilhoso, sua comida é maravilhosa. Isso é que dá o combustível para a gente seguir e é isso que faz com que a minha profissão hoje seja tão gostosa, porque além de cozinhar, eu tenho também o feedback do público ali, na minha frente, a cada prato que volta, eu fico de olho para ver o que sobrou do prato. E a cada vez que eu vejo alguma coisa que não foi tudo, que a pessoa não comeu, eu vou à mesa. Mas o que aconteceu? O senhor não gostou de alguma coisa? Porque é prazeroso demais você fazer uma comida para uma pessoa desconhecida que não conhece, não te conhece, não tem aquele apego sentimental como um parente e falar eu comi a melhor salada ou melhor prato em anos aqui com você. Então, isso é sensacional. Isso faz com que a vida na cozinha seja muito leve, embora o trabalho na cozinha é árduo, o trabalho na cozinha é desafiador, o trabalho na cozinha é muito intenso. Sim, é nisso que eu queria chegar, sabe? Porque, enquanto você estava falando, eu estava pensando, o que é realmente um chefe de cozinha? O que a chefe de cozinha faz e qual é a sua função ali? Quantas pessoas você tem ali para gerenciar? Porque eu acho muito legal, você falando, eu vou lá de mesa em mesa, pegar o feedback, isso faz parte também do trabalho do chefe, como que é o chefe no dia a dia mesmo? Isso, o chefe, lá eu tenho uma equipe de poderosas, minhas poderosas, um beijo para todas elas, que são as minhas ajudantes na cozinha, eu não consigo fazer nada sem ajuda, o chefe de cozinha, ele coordena todo o mise en place, porque a gente, lá no Hotel Minha Glória, a gente tem um cardápio à la carte, então, são muitas opções de pratos e a gente precisa servir, dependendo da situação, 80 pessoas comendo à la carte no mesmo horário, então, são 80 pratos diversos, diferenciados, então, a gente tem 8 opções de saladas, 15 opções de pratos quentes, mais 5 pratos vegetarianos, mais 2, 3 veganos, tem os pratos infantis, então, é uma diversidade muito grande de pratos, então, o chefe de cozinha, ele faz o que? Ele elabora as receitas, todas as receitas, depois de elaborar, eu tenho que fazer o teste, porque a gente elabora tendo, às vezes, eu elaboro uma receita tomando banho, então, vem aquele, nossa, se eu combinar isso com isso, talvez dê certo, então, eu faço a cozinha de teste, então, normalmente, no meio da semana que eu tenho poucas pessoas no hotel, eu consigo fazer cozinha de teste, então, eu faço o teste de bolo, faço o teste de molhos, faço o teste de purês, faço o teste de todos os acompanhamentos e pratos que eu quero servir, depois que eu fiz o teste, que a gente passa por um processo de, faz o prato do dia, para ver se aquela aceitação daquele prato vai bem ou não, aí, a partir do momento que eu consigo ver que aquele prato teve uma boa aceitação, eu coloco no cardápio, e aí, a partir disso, eu tenho que treinar as minhas poderosas, então, eu passo para elas todo o processo, né, de elaboração do prato, como fazer e, a partir disso, elas vão, eu vou treiná-las para que elas façam aquele mesmo procedimento que seria feito por mim, né, e o meu trabalho é o que? Coordenar tudo isso, então, a partir do momento que chegam as comandas, que chegam, os pratos para serem servidos, eu vou encaminhando cada parte para cada uma delas, então, uma fica na chapa, eu falo para ela, eu quero isso, falo o ponto da carne que eu quero, e para outra, eu já falo, ó, eu quero um acompanhamento tal, no tempo tal, e aí, eu vou coordenando todas elas para que elas tragam todos esses processos para mim, e eu faço o que? Eu faço a montagem do prato e libero o prato. Ah, que legal. Então, a parte de montagem do prato fica que eu faço a montagem do prato, algumas delas também fazem montagem quando eu não estou, tem gente preparada para isso também, então, faço a montagem do prato, finalizo o prato, e aí, eu libero o prato, mas, antes disso, todo o pré-preparo, o mise en place, é feito por elas, por mim também, algumas vezes, eu provo tudo, tudo, provo sal, provo tempero, provo todos os processos para deixar tudo o mais organizado possível, porque quando começa a sair uma comanda, uma aqui, outra ali, é fácil, agora, saindo 80 pedidos numa só vez, aquela maquininha que não para de cuspir pedido, que a gente fica louco, que é uma sensação muito assustadora no começo, mas é isso que me faz feliz, me faz, me deixa muito entusiasmada, sabe? É aquele friozinho na barriga gostoso de ver aquele monte de pedido saindo, e aí, a gente finaliza o prato, encaminha o prato para ser servido, eu também organizo toda a parte de insumos, então, toda a parte de compra de insumos, de verduras, legumes, frutas, carnes, peixe, tudo, sou eu que faço, então, eu faço a pré-seleção de todos os produtos para que o produto seja da melhor qualidade possível, não adianta a gente ter uma receita maravilhosa, não adianta a gente ter um chefe maravilhoso fazendo a comida se o nosso produto é de baixa qualidade, eu não vou ter um resultado final bom, eu vou ter um resultado bem abaixo do esperado, então, os insumos, toda essa parte de legumes, verduras, da carne, tudo precisa ser de primeira qualidade para eu ter um resultado de primeira lá na frente, então, eu fico responsável também por essa parte toda de compra, justamente porque eu quero ter certeza de um trabalho bem feito, então, a gente preza muito por isso, todos os nossos produtos também, boa parte vem da fazenda, então, eu elaboro receitas de acordo com os insumos da nossa fazenda, nossa fazenda produz hortaliças, legumes, verduras, frutas, sem agrotóxico, olha que legal, numa horta nossa, então, eu procuro usar o mais, o máximo possível das coisas que a gente tem lá na fazenda, então, a gente usa todas as hortaliças são de lá, os nossos temperos são de lá, alguns tipos de raízes são de lá, então, tudo que eu posso usar da nossa fazenda, eu uso, justamente porque é um produto que não tem agrotóxico, que não tem aditivos, então, eu tenho certeza que vai dar um resultado final maravilhoso, porque o insumo produto é de boa qualidade, então, é isso que a gente fica, o trabalho do chefe vai além do finalizar o prato, vai desde o início da compra daquele produto até chegar à mesa do cliente, então, é um trabalho às vezes cansativo, mas que precisa de toda uma preparação antes para que a gente tenha um final lá super positivo, que a gente receba os elogios, porque faz parte de todo o processo, desde lá do início, desde de quem planta para mim lá na horta, de quem cuida, de quem colhe e traz, e sem contar que a gente usa também, quando a gente não tem os insumos, na própria fazenda, a gente tenta comprar dos pequenos produtores ali próximos, justamente para o que? Para a gente ajudar nessa economia e ajudar os pequenos produtores, os grandes produtores, normalmente usam muitos aditivos, você vai ter a questão da emissão de gás carbônico, porque você vai ter que trazer esse produto de longe, então a gente pensa em toda essa parte logística, justamente para tentar diminuir o impacto e fazer uma cozinha um pouco mais saudável mesmo, né? E é diferente, né, Lid? A gente, por exemplo, em casa mesmo, a gente comprava frutas, legumes, tudo mais em mercado, sempre foi assim, e aí a gente começou a perceber que o gosto não estava tão bom, sabe? Estava um negócio, parecia que às vezes comprava um tomate e tinha mais gosto de remédio do que de tomate, né? É, isso mesmo. E aí quando a gente começou a comprar na feirinha do sábado, a gente notou a diferença, por exemplo, você comer uma melancia que você compra no mercado e comprar uma melancia da feira, você sente o gosto ali, muito mais docinha, muito mais natural, né? Você percebe ali, então, isso faz uma diferença incrível, né? É, e eu acho que a gente precisa dar muito mais valor a isso, né? a gente que está aqui numa cidade do interior, né? E a gente tem essa possibilidade de dar mais ênfase para os pequenos produtores. Porque, e também ver que nem sempre aquele tomate, aquela fruta maior ou, né, 100% bonitinha, redondinha, ela é a melhor. Sim. Né? Então, a gente tem que tirar um pouco dessa visão que a gente tem até hoje de ver um produto que não está tão bonito, de que não está tão viçoso, assim, e achar que aquele é o melhor. Nem sempre aquele que está grandão, bonitão, ele vai ter mais sabor. porque aquele que é produzido em pequena escala, aquele que é produzido sem aditivos químicos, sem fertilizantes, né, químicos ou sem agrotóxico, ele vai ter umas marquinhas, ele vai ter algumas coisinhas que não são tão perfeitas. E, para a nossa saúde, esse é o melhor, né? Então, a perfeição está na imperfeição. Aqueles produtinhos que não estão tão bonitos assim, eles têm um valor nutricional também muito maior, não tem nenhum, a carga de agrotóxico dele vai ser muito menor também, e sem contar que a gente está reconhecendo os produtores pequenos, né? É verdade. A gente conversando, né, que a gente vai lá, acaba pegando uma amizade com o pessoal da feira, né? E aí, eu perguntei, falei assim, nossa, a cenoura, por exemplo, do mercado é enorme, né? E as cenouras que eles vendem, são menores, né? Aí ele me explicou justamente isso que você está falando, ele falou assim, então, a cenoura do mercado, ela colocado um agrotóxico nela, que ela tem que ficar lá exposta por muito tempo. Ele falou, essa cenoura, se você levar para casa e não fizer ela, por exemplo, essa semana, rápido, ela vai estragar, porque ela não tem conservante. A do mercado, não. A do mercado, ela vende longe, quando ela chega, ela fica lá exposta por muito tempo, então precisa ter conservante para poder manter ela lá e por isso que ela já é maior, porque desde a plantação dela já é colocado aditivo e agrotóxico e tudo mais. E eu falei assim, realmente, cara, e isso é muito do ser humano, né? Você vê um negocinho ali meio imperfeito, você já não quer, né? Você vai no mercado, se você encontra alguma manchinha, você já descarta aquele produto, né? Então, lá a gente faz muito o quê? A gente tenta aproveitar ao máximo o que a gente produz, porque a gente tem a certeza da qualidade daquele produto. Legal. Então, a nossa horta é maravilhosa, a nossa horta é algo que eu vou sempre, eu colho, vou colher as coisas na horta, porque isso é uma coisa que me faz muito bem e que eu gosto de fazer, porque eu tenho a certeza que eu estou colhendo os produtos fresquinhos, então antes de fazer o mise en place que a gente faz, né? Todo, todo, antes do jantar ou do almoço, então a gente colhe os produtos quase que na hora, então o produto sai realmente muito fresquinho, então a qualidade das folhas, muita gente fala assim, nossa, mas eu como salada, mas não é tão crocante, ah, eu como salada em casa, mas o tomatinho, o tomatinho que a gente usa às vezes cereja, ah, não é tão docinho, não é tão agradável, e lá a gente tem isso, por quê? Porque são produtos que a gente cultiva lá mesmo, né? Então a gente tem a certeza de um belo produto e um produto sem agrotóxico, sem química, isso faz parte da elaboração dos pratos e também da nossa culinária, então as pessoas às vezes vêem na simplicidade de um alimento, sentem aquilo, ah, aquele saborzinho da infância, o saborzinho daquele de memória mesmo, porque é um produto que está sendo colhido ali, que está sendo plantado ali, então ele tem outro sabor, ele acaba sendo de melhor qualidade. É legal, e você falando assim, Lidy, a gente vê como que funciona como uma engrenagem mesmo, né? Você depende de várias pessoas ali fazendo o seu trabalho, para que lá no final, quando o cliente receba o prato dela, esteja perfeito, né? Para a experiência dele, então é muito legal ver como que o trabalho da chefe de cozinha, sem as outras pessoas e sem as outras funções, não aconteceria, né? Isso é muito legal mesmo, e ter essa organização, eu penso que tem que ter uma percepção muito grande também, Talvez você vê lá as meninas que estão ajudando você na cozinha, de você também dar uma boa orientação para elas, isso tudo faz parte, né? Faz parte, e essa parte de produzir um cardápio, ele vai além de você anotar as receitas ali, você tem que pensar no custo desse cardápio, você tem que pensar na logística desse cardápio, porque nem sempre a gente tem uns insumos, se eu coloco no cardápio uma batata diferente, eu tenho que saber que essa batata vai ter que, vou ter que ter ela durante o ano inteiro, então qual será o custo dela, né? Então a gente pensa, o chefe também tem que pensar nessa parte de como esse produto, como eu vou ter esse produto para oferecer durante o ano inteiro, né? Sendo que tem épocas que eu tenho uma safra, tem épocas que eu não tenho tanto desse produto, esse produto eu não vou conseguir produzir o tempo todo na fazenda, então elaborar um cardápio, a gente precisa pensar em muita coisa, não só na parte de, ah, isso combina com isso, isso faz parte disso, isso vai ficar legal com aquilo, né? Então a gente precisa ver as pessoas também que estão trabalhando comigo, tenho que orientá-las, então não consigo mudar um cardápio da noite para o dia, mesmo eu tendo a receita na minha mão, eu já tendo os insumos, mas eu preciso de treinamento, eu preciso mostrar às meninas como que faz, como que eu quero que faça, né? Porque nem sempre eu estou lá, eu tenho que estar em casa em algum momento, às vezes, talvez, meu marido, coitado, ele sofre, nem sempre eu vou estar lá, né? E a partir do momento que eu ensino elas também, elas vão tendo suporte para, quem sabe, daqui a um dia elas também serem chefes, serem outra, usarem esse tipo de conhecimento na vida delas também, e eu aprendo muito com elas também, né? A gente, eu acho que a cozinha é uma troca muito grande, porque eu venho muitas vezes com uma técnica que elas não conhecem, né? Por conta de estudo, de ter acesso a livros, e eu sempre pesquiso, eu gosto muito de pesquisar, muito de estudar, então, às vezes, eu mostro uma técnica para elas, diferente, elas me ensinam uma técnica também que eu não sabia, mas uma técnica que foi passada de geração para geração, técnica de alguma coisa que elas fazem para, num bolo, por exemplo, que a avó delas ensinou, então, isso é muito legal também, porque a gente vê a troca de experiências mais técnicas, mais, né? de cozinhas mesmo, francesas e tudo mais, e técnicas que foram passadas de geração para geração, que a gente vai aprendendo, então, isso é muito legal, o trabalho na cozinha é uma troca, e as meninas lá me ajudam muito, eu aprendi muito com elas, e creio que ensino algumas coisas também, mas a troca na cozinha é muito legal, e a gente acaba virando uma família lá dentro, porque eu estou mais na cozinha hoje do Minha Glória do que na minha própria cozinha, a minha cozinha é de passagem hoje, e a cozinha do Minha Glória, às vezes acontece o quê? Eu sei que está faltando alguma coisa no Minha Glória, eu tenho certeza, eu tenho que comprar essa semana isso, isso, mas na minha casa, às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu não tenho, então, eu falo lá no Minha Glória, eu tenho certeza que tem, e na minha casa, eu acabo, por estar tanto lá, a minha referência hoje, eu sei o que tem lá, hoje eu sei tudo que tem na cozinha do Minha Glória, mas se perguntar o que tem na minha cozinha hoje, eu vou ficar um pouco em dúvida. Acontece. Mas isso é muito legal, porque realmente a pessoa respira realmente aquilo que ela vive, o trabalho, e dá para ver o resultado justamente pela dedicação que é dada em cima disso, e isso é muito legal, porque eu percebo que essa energia que você tem, essa dedicação que você tem, muito provavelmente toda a equipe é contagiada com isso também, então, da mesma forma que você está lá dentro da cozinha e sabe das coisas que tem, o que pode estar faltando, as outras que vão estar lá, vai estar na mesma sintonia que você, elas me ajudam muito e fazem toda essa parte também de ajudar a organizar, então, é uma parceria muito grande, então, a cozinha hoje é o meu lugar favorito, estar na cozinha é um lugar muito, muito prazeroso para mim, eu estou de folga, eu estou na cozinha, meu dia de folga é o dia que eu faço alguma coisa diferente em casa, até para testar, e não é um trabalho, engraçado que você fala assim, às vezes meu marido fala assim, mas vai para a cozinha hoje, só folga, eu falo, mas eu gosto, deixa eu ir, eu quero fazer alguma coisa, então, no dia de folga, não é falar assim, não quero mais a cozinha, não quero nem passar na cozinha, não, é o dia que eu falo, não, vou para a cozinha, vou fazer alguma coisa diferente, então, esse entusiasmo que eu tenho pela cozinha, é uma coisa que me motiva muito a continuar na gastronomia, e a cada vez mais, e, e é isso que eu buscava quando eu troquei de profissão, não que eu não gostasse mais de ser professora, mais, chega um ponto, em que aquilo não te faz, é, tão feliz assim, você se pergunta, ah, mas, será que é isso mesmo? é, será que não tem alguma coisa que, que vai me preencher ainda mais, que vai fazer assim, eu ir para o meu trabalho, achando que eu não estou indo para o trabalho, e foi isso que me fez mudar, que, foi isso que me motivou, a ir para um outro caminho, totalmente diferente da educação, que é a gastronomia, então, hoje eu vou para o Minha Glória, tem dias que eu vou lá para o Minha Glória, às sete da manhã, e volto às onze, da noite, e está tudo bem, e eu estou feliz, e eu acordo outro dia, seis horas da manhã, para ir para lá de novo, e estou indo, e estou bem, e trabalho o dia todo, e saio de lá, feliz, e saio de lá, contente, e vou para, de mesa em mesa, e a partir do momento que a gente vai conversando com as pessoas, e as pessoas vão elogiando o seu trabalho, e vendo o quanto você, você se doou para aquele prato, e a pessoa consegue sentir, a partir do momento que ela come a sua comida, ela sente o carinho, ela fala, poxa, eu senti meu coração ficar quentinho com a sua comida, isso aí, é fora do normal, é emocionante, eu me emociono, e fico emocionada, quando eu vejo, e quando eu ouço isso, é assim, é a melhor sensação do mundo, quando a gente vai à mesa, e alguém fala assim, olha, eu estava precisando de uma refeição tão quentinha, quanto a sua, eu fiquei feliz, que você fez essa comida especial para mim, isso é o que me move hoje, ouvir das pessoas, que a comida fez diferença na vida delas naquele dia, que elas vão voltar por conta da comida também, essa semana, não, semana passada, eu tive, a gente estava com uma senhora, que já tinha ido três vezes no hotel, três vezes no hotel, e ela falou assim, Lidy, eu vim, mas eu queria comer aquele docinho de abóbora que você faz, porque eu procurei em todos os lugares, não achei aquele doce, que só você faz, então, isso é recompensador, assim, aí eu fiz o docinho para ela, aí ela falou, meu Deus, é esse doce, é esse gosto, por que eu não consigo fazer um doce desse, ou comprar um doce desse, mas tem toda a atmosfera que eu falei do Minha Glória, a abóbora era dali, e a pessoa, ela vai para o Minha Glória também, tem todo um espaço, tem a memória daquele docinho, vem também com as memórias daquele dia que foi incrível, dos animais que são surpreendentes no Minha Glória, da interação com os pássaros, com o tucano que vem na sua mesa, então, eu acho que além da, é a comida e o entorno que fazem ser tão especiais, então, ela comendo o docinho lá, sentadinha, e ela se deliciando, aquilo foi mágico para mim, me incentiva a continuar na cozinha, e mesmo estando muito cansada, como às vezes fico super cansada, falo, não, vale a pena, que legal, vale a pena, e o que você falou é muito legal também, que é a questão do entorno, tudo faz, coopera para que aquilo seja um momento inesquecível, a experiência de forma total ali, é que a gente estava falando em off, antes de começar aqui, a pessoa que vai para lá, ela tirou aquele tempo para descanso, para relaxar, para ter um momento para ela, então, tudo que vai acontecer ali, vai ficar realmente gravado na memória dela, então, é a memória afetiva, que gera. Isso, é aquela sensação que a gente tem, eu acho, que, a gente comia um doce, ou alguma coisa na casa da avó da gente, e a gente come hoje, não tem mais aquele gosto, você falou, poxa, por que não tem aquele gosto? É verdade. É porque também tem toda a atmosfera, todo o entorno, porque era a casa da avó, você tinha aquela sensação, às vezes a avó cozinhava aquele doce, ou aquela comida favorita no fogão, a lenha, aquilo era uma data especial, todo mundo se reunia, os primos todos, então, você come hoje, e fala, poxa, mas não é aquela, mas não é, mas é a mesma, é a mesma coisa, mas não é, é verdade. O sabor mudou, por que mudou? A percepção, todo aquele lugar, aquela atmosfera toda, mudou, então, não é mais aquele gosto. É verdade. Cara, eu tenho uma avó falecida já, e é exatamente isso, exatamente isso, a minha avó, ela sempre foi acostumada a dormir muito cedo, e acordava muito cedo, então, ela acordava, tipo, cinco horas da manhã, e já ligava, já acendia o fogão a lenha, para ir esquentando, para depois colocar o feijão, para fazer, para a panela de pressão, e ela fazia a comida toda, no fogão a lenha, porque lá, eles moravam em Barra Alegre, e na roça, sempre tinha o costume, de comer muito cedo, almoçar muito cedo, sim, sim, cara, e a comida dela, eu falo com a Thalia, nunca mais, sabe, era dela, era dela, só que, você falando isso, realmente faz muito sentido, o ambiente, fazia ser daquele gosto, né, poxa, o fogão aceso lá, o empenho que ela tinha, para fazer aquela comida, né, e a alegria que ela ficava, em ver os netos dela, indo lá, cara, isso é incrível mesmo, e passa um filme na cabeça, né, é, então, é esse tipo de lembrança, de memória, que a gente quer, que o nosso hóspede, tenha no Minha Glória, que ele tenha, uma experiência de, comer uma comida gostosa, de estar num ambiente gostoso, e que ele possa provar aquela comida em outro lugar, mas, que ele vai falar assim, não, mas lá no Minha Glória é diferente, lá, sei lá, tem um gostinho especial, e é isso, eu acho que é, é um conjunto, né, então, a comida sendo prazerosa, a estadia prazerosa, o, o, a recepção desse, desse cliente, desse hóspede, sendo boa, muito acolhedora, isso faz com que a gente tenha hoje hóspedes que vão lá pela sexta vez, pela sétima vez, é, pessoas que vão e voltam, né, pra esse mesmo espaço, buscando o quê? Eu acho que buscando esse mesmo momento, esse momento gostoso, de, 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 de lembrar de uma comida, de um papo legal com os familiares, porque o nosso público hoje é muito familiar. Família, sim. a, a maior parte do nosso público é, é justamente, pai, mãe, filhos, avós, então, é, o nosso público é muito familiar. Que legal, legal, e acredito que a pessoa, além de voltar, ainda indica, pra, pros amigos, pro pessoal, também conhecer, Sim, a gente tem muito, muitas pessoas que vão, por indicação de outras, e pessoas que vão e voltam várias vezes, por quê? porque vão outros hotéis, até aqui próximos, né? Mas, que falta esse acolhimento. E, lá no Minha Glória também é muito bom, porque a gente só tem 20 chalés. então, a gente faz com que o nosso espaço seja um espaço também que não tenha muita quantidade de pessoas. isso traz também tranquilidade, você não tem muita gente rodando pelo hotel, então, as pessoas que buscam tranquilidade, que buscam, né, se desligar mesmo de uma rotina muito, muito intensa, tem essa possibilidade, porque o hotel é pequeno em quantidade de hospedagem, de quartos, justamente pra gente ter esse ambiente mais gostoso, ambiente de fazenda, de casa de vó mesmo. Então, os nossos clientes gostam muito disso, e fazer parte disso hoje é sensacional. sensacional. Então, estar também na cozinha e ser um pedaço dessa memória dos nossos clientes, ah, isso é incrível, né? Que legal. Eu tô, tô realmente apaixonada pela gastronomia, por, primeiro pela comida, porque eu fui em busca de criar, né, de fazer comida, mas eu não sabia que fazendo uma comida, eu podia mexer tanto com as pessoas, que eu podia trazer memórias tão, tão, tão legais e, assim, ter tanto reconhecimento por uma comida como eu tenho hoje. Então, eu fico realmente muito emocionada, e estar na cozinha hoje, é, é, é incrível, eu, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e cada semana é um público diferente, cada semana é uma história diferente, então, é, muitas pessoas acabam fazendo com que a gente também se torne parte da história deles, é, pedindo para a gente, é, fazer uma, 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 um bolo de aniversário, que vai, que vai ficar ali, né, registrado na memória, e também nas fotos, e chama você para a foto da família, então, é, é incrível, então, claro que a gente tem, é, clientes que não, que não tem essa, essa, receptividade toda, mas, tem uns também que são sensacionais, né, cada um com a sua, com a sua particularidade, mas, todos, é, que passam pelo Minha Glória, deixam um pouco de, 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 de afeto também, e, e, e são tratados como se fossem da família, então, isso traz um aconchego para eles, é, e, por isso que a gente tem muitas pessoas que voltam, que fazem, é, a estadia e depois voltam novamente para se hospedar, porque, é especial, eu posso dizer que é especial estar lá. É, dá para ver, poxa, aqui, você se emocionou, né, e, nossa, que legal ver, ver isso e ver quão de verdade tem isso também, né, porque, não, não, não é todo mundo, né, que se emociona em falar do seu trabalho, né, hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente, quando você vai falar do seu trabalho, normalmente as pessoas falam até mal do próprio trabalho, né, e a gente vê uma pessoa que se emociona em falar do seu trabalho, é muito legal, e ver como que realmente a experiência é sensacional mesmo, justamente, cara, sem, eu, eu não tive ainda o prazer de conhecer o Minha Glória, espero em breve ir lá, né, inclusive, né, o seu Davi e a Dona Glória, eles estão convidados, se eles quiserem vir aqui ao podcast também, para a gente contar a história aí do Minha Glória. Ai, seria ótimo, eu acho que, pô, vai rolar, hein. Então, se você quiser, puder fazer essa ponte aí, com certeza, vai ser bem legal a gente contar como surgiu Minha Glória, mas, como eu estava dizendo, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas só de você detalhar, né, já dá para ter a sensação de como que é o ambiente de lá, e como que é gostoso, né, trabalhar lá e tudo mais, então, sensacional, parabéns aí, de verdade, porque não é, não são todos os lugares que causam essa boa experiência, né. É, e o nosso objetivo é esse, né, de tornar a estadia do hóspede especial e única, porque quem vai para um hotel, ele quer ser bem tratado, bem cuidado, né, então, a partir do momento que a gente pode oferecer uma estadia prazerosa, a gente faz de tudo para que isso aconteça, desde a comida, da recepção, do trabalho com os animais, que os animais também, né, fazem toda, todo esse, esse acolhimento também dos hóspedes, os animais, a maior parte deles fica interagindo com os hóspedes, então, a gente tem a Mel, que é a garota propaganda, que é a Tucano, que a gente tem lá, que faz a festa para todo mundo, porque ela vai com todo mundo, então, ela recepciona todo mundo da maneira mais encantadora possível, e estar no Minha Glória hoje me fez crescer muito, como profissional, logicamente, porque, como a gente já falou, o Minha Glória abriu as portas para mim, de uma maneira muito, muito generosa, mas eu cresci também muito como pessoa, porque, porque estar com o público tão próximo é muito bom e te faz crescer muito, esse contato com o público direto, né, a gente, a gente tem a, no domingo, mais precisamente no domingo, eu faço a Ilha de Tapioca, que eu vou para frente, fico ali na mesa do café da manhã fazendo tapioca, crepioca, omelete, e nesse momento, a gente acaba também tendo um contato maior com o hóspede, que vem, que conversa, que fala do filho, que fala do neto, que ficou lá em casa, que ela queria trazer, e fala das comidas que sente saudade, e a gente tenta incorporar isso para que ele seja surpreendido, então, muitas vezes o hóspede fala, ah, eu queria tanto isso aqui, a gente dá um jeitinho e faz para ele, ah, eu queria tanto um bolinho de chuva que minha mãe fazia, que não sei o que, a gente tenta fazer, então, a gente tenta surpreender o hóspede também, quando a gente consegue, nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas a gente tenta ir nos detalhes, pescar os detalhezinhos e fazer com que ele se sinta, poxa, ele ouviu o que eu pedi, poxa, estão tendo cuidado de fazer isso para mim, então, isso é muito legal, e aí a gente vê nos feedbacks, como isso afeta as pessoas e como isso faz com que eles voltem e tenham essa memória toda do Minha Glória e querem voltar e querem trazer outras pessoas e querem conhecer o espaço também, que o espaço é único, e com isso a gente vai tentando tornar a hospedagem bem mais única e proveitosa possível, né? E agora está chegando o Dia das Mães, né? Dia das Mães, Dia das Mães, estou preparando lá, estou preparando o cardápio, estou preparando o cardápio do Dia das Mães, porque a gente faz também dias temáticos, então, tem dias que a gente tem rodízio de pizza, tem dias que a gente tem, agora vai começar o inverno, a gente faz noites de caldos e sopas, a gente tem sábado da feijoada, que a gente faz feijoada nas panelas de barro, mas no fogão, assim, com rixô lá, bem grandão, então as pessoas se servem à vontade, então tem muita coisa legal, e para o Dia das Mães a gente está, estamos pensando em algo bem interessante para as mães, e a nossa festa junina, né? Que a nossa festa junina são seis finais de semana direto de festa junina, com atrações, com todas as comidas típicas possíveis e imagináveis do festa junina, e dança, e quadrilha, e fogueira, e tudo bem típico de fazenda mesmo, e ano passado foi um sucesso, as pessoas amaram, as nossas barraquinhas, a gente espalha barraquinhas pelo hotel, pelo gramado, então fica um ambiente muito gostoso, e assim, que as pessoas aproveitam bastante. É, típico de interior, né? Típico, então todas as comidinhas típicas possíveis, a gente faz, tenta fazer de tudo um pouquinho, para resgatar um pouco dessa memória, e dessas comidas típicas, eu acho que vai se perdendo um pouco, né? Sim, sim, eu acho isso muito legal. E Lidia, você falando sobre os pratos, né? Isso vai muito de tendência da estação, como que faz, existe, sei lá, o top 1, assim, de pedidos, como que funciona essa questão dos pratos lá? É, a gente tem uma variedade grande no nosso caráter, mas a gente tem os nossos queridinhos. O nosso cardápio, ele é, ele tem nomes de árvores, todos os pratos têm nomes de árvores, e as sobremesas, nomes de flores. Então, todos os nossos pratos, eles são montados, de acordo com o bananeira, por exemplo, é um purê de banana da terra, como é um filé de tilápia, um molho de alcaparras. Esse é um prato que sai bastante no verão, por ser um prato mais leve, e um prato com peixe, né? Uma pessoa que não quer comer alguma coisa mais pesada. É um prato que sai bastante no verão. É um prato, assim, top. Já no inverno, a gente tem os risotos, que saem com mais facilidade. O oliveira, que é um risoto de vinho, com queijo coalho, e um cupim assado, que é um dos top também. Ele sai bastante por conta de ser uma coisa mais quente, né? Então, depende muito da estação. Mas, os pratos com peixes, o salmão também, que é um prato que acompanha um risoto também de limão siciliano, sai bastante, por ser um prato mais leve. Então, os pratos mais leves de saladas também costumam sair mais agora no verão. No inverno, a gente tem os pratos mais robustos, com carnes mais... Com carnes vermelhas, um tornedouro, um filé mignon. Então, saem mais. Mas, os queridinhos, eu vou te falar que batata roxi sai muito. Já tobar também, já carandá, sai bastante. Que são pratos que levam batata roxi, filé mignon, que é... O pessoal gosta muito. Caiu no gosto, né? De batata roxi com filé mignon é uma combinação sem erros. Batata com filé mignon não tem como muito errar. Então, as pessoas vão muito para esse tipo de prato. Já as sobremesas, a gente tem sobremesas mais elaboradas, como o brownie, petit gâteau. e tem umas sobremesas mais rurais que fazem parte do nosso... Do entorno da fazenda. Como pudim, tapioca, cuscuz, essa parte mais rural. Então, a gente tenta agradar os dois públicos. Porque a gente recebe pessoas que querem uma comida de fazenda, que querem ter a experiência de uma fazenda, como a gente recebe também pessoas que querem estar em um ambiente de fazenda, mas querem comer algo mais sofisticado. Perfeito. Então, a gente tenta dar uma balanceada nesse cardápio para que a gente possa oferecer para todos os públicos uma comida excelente, mas que atraia ele. Tanto uma pessoa que queira uma coisa mais sofisticada, com molho de acaparras, alguma coisa do tipo, como uma pessoa que quer comer, ter uma experiência também gostosa, mas com sabores mais de fazenda. Então, a gente tem pratos com tutu de feijão, a gente tem pratos que levam costelinha de porco. Que legal. Então, a gente tenta dar uma mesclada aí. Aí tem pratos com salmão. Então, a gente vai brincando aí. E, claro, esse prato com tutu de feijão, ele tem todo o empratamento. Então, ele fica lindo. É um prato lindíssimo. Só que todas as raízes dele são raízes aqui, da nossa terra, da nossa culinária. Um tutuzinho de feijão bem mineiro, com uma couve. Só que a couve é crisp, que faz o maior sucesso. Que é uma couve crocante, que a gente faz. que é a sensação do prato. Todo mundo que come quer comer de novo por conta da couve crisp. Então, o ovo frito também que a gente coloca. Então, nesse prato, tudo no prato é mais da fazenda. Só que o empratamento faz com que ele ganhe um novo estilo, sabe? São coisas simples, mas que se a gente emprata de uma forma diferente, uma coisa é você colocar um tutu num pratinho. Uma coisa é você empratar esse tutu de uma forma diferente, que ele fique com roupa de sair, sabe? Com roupa de festa. Que legal! Ele fica com roupa de festa. Ele sobe o nível. Sim, sim. Então, coisas simples que a gente pode empratar de forma diferente, com algumas técnicas de empratamento. você consegue fazer do simples se tornar algo sofisticado e que atraia no visual, porque todos os nossos pratos lá são um cardápio digital. Então, o cliente, ele já vê a foto daquele produto. Que legal! Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O chefe de cozinha também preza muito por isso, porque se a gente tem uma foto... Tem que sair como está na foto. Tem que sair exatamente. E cada prato, ele é colocado num prato diferente, num formato diferente. Então, você tem que estar ligado na montagem do prato, no formato que aquele prato vai, fazer o empratamento. Então, cada prato, cada formato de prato, ele serve para um tipo de prato, de comida. Por quê? Porque ele tem borda, um não tem borda, o outro é mais fácil para você utilizar, cortar os alimentos, se ele tem um formato oval, se o outro tem forma de octógono, se o outro tem forma de retângulo ou de quadrado, ele tem a sua função dentro da comida. Então, o prato também tem muita função na hora do cliente ver aquele alimento e falar nossa, que linda. É o famoso comer com os olhos. Isso. a gente precisa apresentar ele primeiro para depois as pessoas falarem nossa, legal, vou comer de novo, comeria de novo. Que bacana, que bacana. Olha, eu fiquei impressionado porque realmente você traz essa experiência do interior de uma forma diferente também. De uma forma diferente. Que legal. E realmente tem todos os gostos. Eu fico imaginando a cozinha com um pedido de um pessoal mais para a roça, um mais refinado. E aí que a cozinha pega fogo nessa hora, entendeu? A cozinha tem que estar preparada tanto para atender uma pessoa que quer um prato mais rústico, vamos dizer assim, como um que quer um prato extremamente elaborado. Que tenha uma finesse na hora de executar. Então, um quer um ovo frito, o outro quer um ovo poché. E aí você tem que fazer os dois na mesma hora para a mesma mesa. Desculpa minha ignorância. Mas o que seria ovo poché? O ovo poché é um ovo cozido, levemente cozido, a gema dele tem que estar molinha, mas a clara tem que envolver todo o ovo e ele é cozido em água. E ele precisa estar íntegro na hora que você coloca no prato. Ele não pode rachar. e ele tem que estar envolvido nessa clara. Então, você tem uma técnica de fazer o ovo. Você precisa fazer um redemoinho na água, botar um pouco de vinagre nessa água, fazer um redemoinho, colocar o ovo sem quebrá-lo, depois tirá-lo delicadamente da água, colocar em um pratinho com um pouquinho de azeite, sal, temperar, e depois finalizar ele no outro prato. então, fazer um ovo frito aqui, as minhas meninas precisam saber fazer um ovo frito e elas precisam fazer um ovo poché. Perfeito! Então, é uma diferença bem grande entre um ovo frito e um ovo poché. Então, cada prato tem... a gente vai montar o prato, às vezes eu preciso de quatro pessoas para montar um prato. Caramba! Eu preciso de quatro pessoas para fazer os quatro procedimentos daquele prato. Então, eu preciso de uma para fazer a proteína, eu preciso de uma para fazer um purê ou alguma coisa do tipo, algum acompanhamento e mais outras duas para terminar, porque eu preciso, além do acompanhamento, eu tenho um legume que precisa ser salteado, uma couve que precisa ser couve crisp. Então, às vezes, num prato eu preciso de quatro pessoas para me ajudar a fazer o prato e elas me entregam todos os processos, me dão na minha bancada e eu faço o empratamento e aí eu libero. Então, quando é um ou dois pratos, como eu disse, é muito fácil. Um pedido, dois, moleza. Agora, quando vem aquele... E é engraçado, eu falo que é o minuto antes da tempestade, por quê? Parece que todo mundo combina de ir junto comer na mesma hora e, às vezes, tem 80 pessoas no hotel. Aí você fala assim, sete da noite. Gente, aconteceu alguma coisa. Não saia, você confere a maquininha, vê se tem papel, se tem alguma coisa, checa para ver se tem alguém no salão. Ninguém. Deu sete e meia, começou a sair o primeiro pedido, parece que todo mundo vem. saem todos os pedidos na mesma hora. Então, bate aquele, meu Deus, vai dar conta, vamos dar conta. E aí, vem o trabalho do chefe nessa parte também, porque eu organizo todas as comandas. Então, as comandas vão saindo, eu vou organizando as comandas e, a partir das comandas, eu vou dando o meu posicionamento para as meninas. Eu quero que faça isso primeiro, isso primeiro, depois faz isso, depois faz aquilo. Então, o tempo todo eu estou, faz isso para mim, ó, saiu esse prato, faz isso. Então, o trabalho do chefe é coordenar essa loucura toda que é a cozinha, que parece que está em alguns momentos dando ruim, mas não. A gente está se entendendo. E o que elas falam sempre comigo é que alguns chefes gostam de de gritar, né? de falar mais alto, de... Eu continuo nesse mesmo tom, tendo 40 pedidos, 80 pedidos, 60 pedidos, continua. Eu acho que aprendi isso com a minha profissão de professora, né? gritaria, gritaria, gera só mais confusão. É verdade. Então, se a gente está com problema na cozinha, ficar gritando ou falando com elas de maneira anda rápido, só atrapalha. Só atrapalha. porque a gente vai ficando mais nervoso ainda, as coisas não vão saindo direito e uma coisa vai atrapalhando a outra, chega no fim que você não consegue montar o prato e vira um desespero. É verdade. Então, mesmo que as coisas não deem tão certo quanto a gente planeja, porque sempre tem um no meio do caminho para acontecer alguma coisa, manter a calma é a melhor solução, a melhor coisa que a gente faz na cozinha. Então, tem momentos de loucura? Tem. Depois que acaba o serviço, a cozinha fica como se tivesse passado um exército? Sim. A cozinha fica, às vezes, muito bagunçada. Porque o trabalho é muito intenso e a gente precisa entregar o prato o mais rápido possível para que aquele, para que aquela experiência também não se torne cansativa. Ele está ali para comer. Então, se tem oito pessoas na mesa, eu preciso liberar esses oito pedidos na mesma hora. Porque se você está almoçando e o outro não está... Ficar olhando, a pessoa comer é constrangida. E a pessoa que está comendo fica constrangida. Então, você não vai aproveitar a sua comida. Você vai ficar ali comendo meio que para não esfriar, mas ao mesmo tempo cheio de dedos. Então, coordenar todos esses pratos saírem juntos, esse é um trabalho árduo. assim... Eu acredito que isso é o mais difícil, né? É difícil. Mas, depois que sai, você pega aquela chuva de comandos, te dá uma satisfação, você fala, meu Deus, consegui mais um dia. Isso que você falou, Olíde, é uma coisa realmente porque a gente pega como exemplo, o que a gente tem mais próximo, são esses programas de televisão, né? E sempre coloca o chefe muito bravo, muito bravo, que dá esporro e não ficou bom, não faz de novo. E, realmente, para quem não está dentro da situação e só vê o que a televisão mostra, e claro, gente, a televisão vai dar uma enfeitada naquela situação para poder vender e ter audiência, porque ninguém vai assistir somente, olha, que bom, hein? Olha, parabéns. Não, você tem que ter emoção ali, porque é um programa de televisão, né? Até o próprio pesadelo na cozinha do Jacquin, eu penso eu que muitas coisas ali eles forçam muita barra para poder dar audiência que precisa, mas no Masterchef é onde tem realmente ali os chefes ali e as provas, um competindo com o outro e é contra o tempo e tudo mais, aquilo eles dão uma enfeitada na forma que é falado justamente para render o bloco. Sim. Mas no curso que você fez, tinha uma coisa parecida assim com o Masterchef ou também na tranquilidade também? Não, assim, a gente tem a parte de pessoas que falam, né? Um pouco mais, igual a mim, a Alidiane não fala nada, a Lidia não fala nada, falo, puxo a orelha assim, puxo, mas puxo, tranquila, puxo, ó, vai ter que refazer isso de novo. Não, ficou bom. Presta atenção nisso. Isso não está legal, não gostei, refaz. Mas, em nenhum momento, eu acho que o autoritário, acho que a forma com que a gente fala com as pessoas, elas têm muito a questão de mexer com o emocional. E dentro da cozinha, se você não está satisfeito, isso vai passar para a comida. Eu tenho certeza disso e acredito muito nisso. Se você não está satisfeito, se você está chateado, vai queimar, vai dar ruim, vai ficar, não vai ficar gostoso, não vai... Então, eu sempre prezo pela chamar a atenção, mas de forma mais tranquila, mais carinhosa possível, porque eu sei que isso também vai influenciar na comida. Eu, eu particularmente, acho que isso influencia. E se a pessoa vai chateada cozinhar, você já chamou atenção, já gritou com ela, vai passar, vai passar, vai passar para a comida, vai passar para o jeito que ela vai estar fazendo com o outro, ela vai se queimar, ela vai queimar o outro. Então, eu puxo, mas eu puxo, não puxo na frente de todo mundo. Eu acho que não há necessidade. Você vai chamar a atenção, isso eu aprendi como professora, você vai chamar a atenção do aluno, você chama a atenção do ladinho, senão você vai constrangê-lo, ele vai ficar chateado, porque você chamou a atenção no meio de todo mundo. Então, se eu não gosto de alguma coisa, e por isso que é importante o pré-preparo, o mise en place, porque eu confiro tudo antes. Então, todos os purés estão prontos, todos os molhos estão prontos, tudo está pronto antes. Então, na hora, se acontecer algum problema, é fácil de consertar ali, porque eu não preciso produzir aquele produto, aquele produto já está, é só eu terminar, é só finalizar o prato, né? Então, isso eu já corrigi antes. Então, se tiver algum probleminha, o purê que ficou salgado, está sem sal, está sem tempero, alguma coisa do tipo, falta gengibre, falta não sei o quê, eu já corrigi antes. Eu falei, ó, melhor isso aqui, isso aqui não está bom. Então, na hora, eu não vou ter também aquela... Nossa, ficou ruim, esse purê está ruim, porque eu já provei antes. Já provou antes. Isso porque eu estou o tempo todo na cozinha. Alguns chefes chegam somente na hora do serviço, na hora do serviço de empratamento, que eu estou querendo dizer, Na hora de soltar os pratos. Está tudo pronto? Está? Fizeram tudo? Está tudo certo? Está. Aí, na hora de empratar, na hora do serviço começar, que vai perceber que o molho não ficou espesso da maneira certa, que os legumes não estão cozidos, pré-cozidos da maneira correta. Então, vai gerar aquela confusão total. Se você tem o mise en place pronto antes e você já conferiu tudo antes, pode acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, mas é fácil de resolver. Você não vai precisar fazer o pré-preparo daquele alimento todo antes. Então, acho que isso, de uma certa maneira, faz com que a minha cozinha, lá no Minha Glória, seja mais tranquila. Porque eu consigo antever algum problema que possa existir lá na montagem do prato. Ah, esse prato não ficou bom. Por quê? Porque o molho não reduziu o suficiente. Ah, mas a gente tinha visto isso antes. Então, fazendo isso antes, eu consigo ter na minha cozinha um pouco mais de calmaria na hora da loucura. Porque tem loucura. Sim. Mas é uma loucura controlada. Sim. E alguns cursos que eu fiz, tinha sim uma autoridade de professores, mas eles vendo isso de uma forma mais tranquila também. Eu não peguei nenhum professor que fosse autoritário a ponto de bater na mesa, coisa que a gente vê em programas. De falar isso é incomível, ou isso aqui está horrível. É verdade. Não é? Não. Olha, Lidiane, isso aqui não ficou tão bom. Isso aqui você vai ter que refazer. Isso aqui, ó, não deu certo. Mas nada dessa maneira. O que você falou, acho que é muito, é uma questão muito de televisão mesmo. É para vender. É para vender, para tornar aquilo, as pessoas gostam de ver aquelas picuinhas, aquelas coisas de cozinha. Então, acho que isso chama atenção. Porque é um reality também, é um reality show. Então, tem que fazer isso para ter, aprender a atenção do espectador. Tem até um vídeo do Masterchef que virou até vídeo motivacional de uma menina que foi para respescagem porque, nossa, isso aqui está horrível. O que você tentou fazer aqui e tal? E ela ganhou o Masterchef depois. E é isso. E é isso. Por quê? O que eu falo com as meninas sempre é que, às vezes, você pode produzir... Tem vezes que eu faço e eu faço isso com elas. Eu faço uma receita e não dá certo. E está tudo bem. Não é todo dia que você vai fazer uma receita que vai ser sensacional. Eu vou testar uma receita e tem dia que fica uma porcaria. Não deu certo. Não deu. Fui fazer o teste e não deu. Tudo bem. A gente tentou. Vamos tentar de novo? Às vezes, foi o procedimento que eu fiz de forma errada. Vamos tentar? Então, elas já sabem. E eu mostro para elas. Eu acho que isso que é importante mostrar também que nem sempre você vai fazer uma receita do nada e ela vai dar certo de primeira. Mudar, se transformar. Eu postei até um vídeo no Instagram de um bolo que eu fiz. O bolo subiu. Ficou lindo. Lindo. de repente, ele desabou de uma tal maneira e eu postei isso e todo mundo foi lá e curtiu o vídeo. Poxa, você fez um bolo que não deu certo também. Claro, gente. Às vezes, não dá certo e está tudo bem. E é isso. A gente vai aprendendo com os erros. Então, nem sempre vai sair exatamente da maneira que a gente planeja, mas a gente precisa persistir. Então, se a gente persiste, a gente consegue chegar lá e ver também o que errou. Então, com as meninas da cozinha, eu sou bem tranquila quanto a isso porque eu sei que elas estão dando o melhor de si e que, às vezes, não é um dia bom, eu vejo que não está dando certo. Fala, não faz isso mais não. Você já tentou isso? Não faz mais não. Hoje não. Faz outra coisa. Não está dando certo? Vamos fazer outra coisa. porque tem dia que não dá mesmo. Não rola. Não sei porquê. Você que não está bem, alguma coisa acontece que você faz a mesma receita durante, sei lá, seis meses, um ano e chega um dia que não dá certo. Aí você se pergunta o que foi, o que foi. Aí tem que ter aquela malandragem de falar, não, hoje não dá certo. Então, esquece. Esquece o bolo hoje. Não vou fazer mais bolo. Amanhã eu tento de novo. E é assim, a cozinha é muito legal porque ela permite a gente criar muita coisa também. É um ambiente gostoso e prazeroso porque me permite ser criativa. Eu adoro essa possibilidade de criar, de ser criativa. e o seu Davi, que é o nosso gestor, ele, desde o momento que eu entrei, ele falou, você faz o que você quiser. A cozinha é sua. Pode inventar, criar, e até hoje, Jane, lide, faz o, faz aí, se ficar bom, manda ver. Então, ele me dá uma liberdade e eu me sinto dona da minha cozinha lá. Que legal. Sabe? Então, eu não vou, como eu já disse, eu não vou trabalhar pensando, poxa, eu vou ficar hoje até as 11, 10 e meia, 11 horas. Não, eu falo, poxa, hoje eu vou ficar lá e vou fazer almoço, café da manhã, almoço e jantar de todo mundo. Então, isso é muito gostoso. Por mais que o cansaço físico ele venha e realmente vem, mas você está tão bem psicologicamente, você está tão feliz, tão realizado naquilo que você faz, que essas coisas vão ficando meio que em segundo plano. Então, é muito prazeroso, é muito gostoso trabalhar na cozinha hoje no Minha Glória e, quem sabe, nas próximas cozinhas aí, porque eu tenho muito plano pela frente. Sim, que legal, que legal, isso é muito bacana. A gente conversou sobre a questão das pessoas anônimas que vão lá e vão pra descansar, mas o Minha Glória recebe muitos famosos também, muitas pessoas famosas vão lá pra descansar ou vem fazer show em Bom Jardim, aproveita e se hospeda lá. Como que é essa experiência de cozinhar para os famosos, de conhecer os famosos e lidar ali normalmente, porque as pessoas, a gente estava falando em off também, os famosos vão para o Minha Glória e lá eles tentam ter uma vida mais comum possível, né? Então, quando você recebe um Michel Teló, por exemplo, não é, lá ele não quer ser o cantor, ele quer ser o Michel. O hóspede. O hóspede. Isso. Então, como que é essa experiência de lidar com eles? É, assim, primeiro vem aquela parte do tiete, né? você vê e a vontade é que você, dependendo da pessoa que você tenha já uma, acompanha, primeiro, é impressionante a gente estar vendo uma pessoa que está na TV, que está nas mídias, que está fazendo show tão perto de você, né? E fazendo exatamente o que as pessoas normais fazem. Então, o primeiro momento a gente precisa ser o mais profissional possível. Então, a gente trata como se fosse um hóspede normal no qual a gente tenta deixar o mais à vontade e fazer daquela hospedagem super natural. Então, o que a gente propõe para esse hóspede é alguma coisa diferenciada se ele quiser, né? Então, no Michel Teló, ele quis uma refeição diferenciada porque ele ia fazer um show. Então, ele queria uma refeição diferente para ser mais leve para ele poder vir para o show. Então, a gente fez esse tipo de pré-preparo para ele, né? Algumas pessoas, como a Thaís também, ela não come nada que tenha glúten. Então, a gente preparou um bolo para ela, umas coisas sem glúten, justamente para ela se sentir acolhida no espaço. Mas, como eu disse, a gente faz isso não só para as pessoas que são conhecidas, para os famosos, mas a gente faz para os hóspedes em geral. Chega a gente lá com intolerância à lactose, com intolerância à glúten e a gente faz o quê? Todo um pré-preparo para ela. A gente tem frigideiras que são só para pessoas que são intolerantes à glúten, porque elas não podem ter contato nem a utensílio pode ter contato com um alimento de tão drástico que é, dependendo da intolerância. Então, a gente já tem separa algumas coisas, então, esse aqui é para o intolerante. E, quando o famoso vai e ele é receptivo e ele acolhe, aí sim, aí a gente aproveita também para tirar aquela foto, para fazer aquela selfie, mas é muito gostoso a gente ter contato com os famosos e a gente ver que eles são gente como a gente. A gente cria uma ilusão também, uma coisa que o famoso vai ser assim, assado. E, às vezes, ele é tão simples como o Michel Tellor foi e tão receptivo, tão amável que a gente fala que parece que eu conheço ele há tempos, parece que é uma pessoa normal, comum, que fala, que se diverte, que interage com as outras pessoas. A gente teve também ultimamente a Bárbara Borde e o marido dela agora, o Irã Malfitano, que foram também de uma generosidade, de uma simplicidade, que a gente fica até um pouco, não consegue nem entender como eles são tão, pessoas tão legais sendo artistas, que a gente já imagina que eles vão ter, não vão querer estar do lado de outros hóspedes, que eles vão querer tudo separado, que eles não vão querer ter interação com as pessoas, né? E, pelo contrário, eles querem estar ali, ser tratados como os hóspedes e sem nenhuma regalia, sem nenhum tipo de coisa a mais. E querem só aproveitar o espaço, as pessoas e aquele lugar maravilhoso. Então, é muito gostoso a gente também ter esses famosos, porque a gente consegue perceber a rotina deles, que é normal, igual a da gente, e também de estar perto dos nossos ídolos, né? Que é uma beleza. A gente fica só da janelinha da cozinha olhando para ver se eles gostaram da comida, para ver se eles comeram tudo, se, né? Às vezes, dá um tchauzinho pela janela, a gente fica todo bobo lá dentro. Ah, meu Deus! Que legal! O Michel Telon mandou um oi para a gente. E as meninas também. Então, todo mundo do hotel, ele é preparado para que a gente não invada em nenhum momento o espaço do hóspede, seja ele famoso ou não. Não queria te cortar, mas a Thais, a esposa do Michel, ela até gravou um story falando de vocês, não foi? Foi. Elogiando a comida. Ela comentou num story sobre o bolo que vocês fizeram. Isso, ela levou o bolo. Ela me pediu para levar o bolo. Olha isso. Me pediu, Lidy, posso levar o bolo? Falei, lógico, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Leva o bolo. Porque eu fiz um bolo só para ela com aveia, banana, passas, tudo que ela gostava. A gente tem esse cuidado também de quando o artista vai, de entrar em contato com a pessoa que organiza a estadia, ver se ela tem alguma intolerância, se ela tem alguma coisa que goste muito, para a gente também tentar tornar aquela estadia especial, saber que a pessoa veio e fez um prato que ela gostasse. Então, da Thais, a gente aproveitou que viu que ela não comeria nada, que teria glúten, então eu preparei um bolo para ela especial e ela gostou bastante. Isso fez com que eu fosse muito vista, né, no Instagram também, foi muito legal porque ela proporcionou para mim muita gente que não me conhecia como chefe do Minha Glória começou a me conhecer a partir de Thais, daquele bolo que eu fiz e ela ficou gostosa, gostou muito e levou até para casa. Fiquei emocionada levando o meu bolo. Falei, meu Deus, claro, faço outro para você. E ela levando o bolo depois no dia que foi embora pediu para levar o bolo. Que legal, que legal. Eu te conheci inclusive foi para o story dela, Então, viu? Olha que legal. E realmente do Michel Telói eu acho que foi assim, bem marcante porque eles fizeram praticamente a cobertura em tempo real de tudo que estava acontecendo lá. A Bárbara também, eu vi a foto sua, aí no caso da Bárbara eu fui lá ver o Instagram dela depois da foto que você postou. Aí eu fui ver os stories dela e ela postando também em tempo real praticamente tudo que estava acontecendo e que eles estavam fazendo lá, jogando bola, chutando bola, escorregando, as crianças escorregando. E ela deixou as crianças muito livres para serem crianças, para poder aproveitar o hotel, todas as atividades que tinham ali, eles aproveitaram em tudo. E o Michel Telói também. E o legal foi que a Thais fez toda essa mídia sem a gente pedir, sem nem ter que fazer. Uma coisa você está fazendo porque tem um contrato ali, tem alguma coisa ali. A Thais não. A Thais fez em tempo real e eu achei que ela não iria postar porque na semana da vinda do Michel Telói muita gente achava que ele ia vir de helicóptero, que ia vir e só ia vir para o show. E eu já sabia, a gente já sabia do hotel há umas duas semanas antes que ele ia ficar no hotel. Só que a gente não podia falar nada. Até porque o medo das pessoas irem até o portão do hotel, ou de ficarem ali tentando, sei lá, entrar ou alguma coisa do tipo, ou esperando que ele chegasse porque eu sabia que ele ia chegar. Então a gente ficou quietinho e a gente não soltou nada dele. A partir do momento que ele entrou, ninguém soltou nenhuma informação que ele estava ali. E de repente a gente olha para a rede social de a Thaís e ela postando tudo. Então foi muito legal assim porque a gente com todo aquele medo de a gente vai vazar que eles estão aqui e ela postando estamos aqui no Meia Glória não sei o que. E foi muito legal para a gente também. Foi muito... Hoje os outros artistas que vieram depois vieram também com essa... com... depois da visualização desses posts que ela fez. Então foi muito legal para a gente que está no Meia Glória receber outros artistas que vieram também dessas postagens que ela mesmo fez. O meio lá de artistas vão falando um com o outro e também empresários um vai comentando com o outro. Saiu em páginas de fofoca foi uma mídia gratuita. Foi, foi. Aquela foi sensacional. Não precisou de muito para ser um boom assim. E depois nos outros dias muita gente procurando o hotel para poder... A gente tinha o Day Use antigamente. Então muita gente queria ir lá para almoçar no domingo que ele estava lá. Então teve fila no portão querendo entrar justamente para almoçar. Não almoçar, né? Mas para ver o Michel Telói e ele estava lá de boa jogando futebol descalço com as crianças. Ele participou de um aniversário de uma criança que estava fazendo aniversário no hotel que era um hóspede e ele foi lá cantar parabéns com a criança. Então assim foi incrível. Foi sensacional. Sim. A gente está falando aqui do Michel porque foi o que teve mais exposição até por eles mesmo. mas tudo que girou em torno da vinda do Michel em Bom Jardim foi muito especial para eles também, né? Foi. A questão de estar retornando com shows, né? Foi a primeira cidade da turnê que ele começou no ano passado. A primeira cidade que o filho cantou com ele, né? Que era uma coisa que ele sonhava esperava acontecer e se eu não me engano no SBT depois do show ele esteve lá e ele falou eu cantei em Bom Jardim com o meu filho gerou mídia durante bastante tempo porque eles foram falando sobre o hotel e sobre a vinda a Bom Jardim, né? Em vários lugares então toda hora a gente via uma publicaçãozinha assim alguma coisa falando sobre a vinda dele e que marcou que bom então ele vai ter essa memória olha só que legal a gente falando de memórias, né? Ele vai ter essa memória do show que foi incrível aqui para Bom Jardim também, todo mundo adorou o show e para o Minha Glória que foi incrível a estadia dele lá a estada dele lá e para ele que teve ali um momento com o filho que ele queria tanto então foi muito foi bom para todo mundo até no palco ele falou, né? Ele falou assim eu fiquei numa fazenda aqui, eu estou numa fazenda aqui que olha é maravilhosa eu vou comprar um sítio aqui nessa cidade ele falou isso é, ele na hora de sair ele saiu falou isso, gente eu quero um lugarzinho aqui porque esse lugar é muito bom esse é muito gostoso esse clima de fazenda ele também tem essa memória também de fazenda ele gosta muito dessa dessa atmosfera de fazenda, né? então ele gostou muito ele falou mesmo que ia comprar um tomara que compro pertinho do negócio é verdade Lidiane, nessa trajetória sua aí de chefe de cozinha tem algo assim que você fala assim nossa, isso aqui me marcou foi algo marcante assim, até agora na minha trajetória que você possa compartilhar com a gente olha é eu acho que essas visitas de famosos são um marco porque eles geram muita visibilidade e eu acho muito legal que quando um famoso elogia um prato tem uma importância muito grande por quê? porque ele já esteve em muitos lugares certo ele já viajou com certeza para muitos países às vezes pelo mundo afora já com certeza visitou os melhores restaurantes já teve contato com as melhores não, os melhores chefes e quando ele elogia um prato seu poxa você fica eu fico emocionada eu fico assim porque ele ele conhece muito então ele já andou por muitos lugares então a pessoa que já teve oportunidade de estar em outros restaurantes em outros países e falar que a sua comida é maravilhosa e a Thais publicar aquele que aquele bolo estava divino isso é uma coisa muito marcante ali eu comecei a perceber que poxa eu acho que eu acho que realmente eu sei o que eu estou fazendo eu acho que vai dar bom que legal entendeu então mas tem muitas pessoas anônimas que também fazem diferença no nosso dia a dia sim essa senhorinha que eu falei realmente me emocionou muito que marcou também porque ela veio atrás do meu doce que ela falou que não tinha lugar nenhum doce igual o meu então isso é muito muito gratificante porque você sabe que aquilo que você fez com todo carinho foi foi entendido com aquela forma que não é somente um doce é todo carinho envolvido então tem muitas muitas partes dessa interação com o público que me marcou e essa do Michel Teló foi incrível essa da Bárbara agora também porque ela foi muito generosa nas suas palavras e na sua forma de tratar todo mundo do hotel ela me deu um autógrafo coisa que ela e o Irã eu pedi para que eles autografassem a minha agenda coisas que a gente não vê mais tanto hoje em dia você pede para tirar uma selfie uma foto alguma coisa do tipo e quando ela escreveu na minha agenda ela escreveu com tanto carinho as palavras delas foram tão sinceras e tão cheias mesmo de carinho eu pude perceber o carinho dela ali que aquilo me marca isso me marca me marca um comentário que sai nas redes sociais Lidy você fez a diferença para mim isso me marca isso me marca muito e eu vou em busca disso porque eu acho que quanto mais a gente se dedica mais chances da gente emocionar ainda mais então o meu objetivo é emocionar e fazer com que as pessoas sintam esse carinho no momento que estão comendo que elas sintam não somente o sabor dos alimentos mas que elas sintam todo o percurso atrás deles e lá a gente preza desde o plantio até a colheita até chegar na mesa então eu queria que as pessoas tivessem a noção eu queria chegar na mesa deles e contar toda a trajetória para eles sentirem um carinho por trás de todo aquele prato então algumas pessoas percebem conseguem perceber esse carinho e dão esse feedback gostoso para a gente então o que me marca hoje me marcou mesmo o bolo com certeza marcou a minha a minha a minha vida lá no Minha Glória e cada pessoa que que consegue perceber o carinho atrás de cada prato então anônimo ou famoso que escreve que fala que volta para provar o prato de novo então isso isso me marca essas essas pequenas situações do dia a dia me marcam me marcam muito muito legal incrível incrível a gente está caminhando para o final do podcast mas você tem algum spoiler sobre o que você falou no início do podcast sobre unir você ensinar com a cozinha tem algum spoiler aí para a galera é o meu objetivo agora né estando no cozinha do Minha Glória a gente tem o Minha Glória agora tem um anexo né é esse ninguém sabe ainda vai ser vai ser aqui a novidade então a gente está com uma nova proposta Minha Glória agora também tem um espaço em anexo que é o Sejo o Sejo tem esse nome em homenagem aos pais do senhor Davi que é o nosso gestor lá que é Cedália e José que são os nomes dos pais então juntou ficou Sejo então agora a gente tem lá nesse espaço a gente vai ter a mesma a estrutura de chalés igual do Minha Glória num espaço incrível lindo maravilhoso é um sítio que fica em duas barras mas que vai estar aberto ao público também a partir de agora do Dia das Mães então é bem legal uns chalés maravilhosos lindos ontem eu estava lá dando uma olhadinha em toda a estrutura que é incrível e profissionalmente eu pretendo ir para essa área de voltar a dar aula mais com o intuito de gastronomia então minha vontade é unir o que me fez crescer e me tornar o que eu sou hoje como profissional da educação e a gastronomia que é algo que eu estou que eu estou caminhando ainda que é uma coisa muito nova para mim mas que está me trazendo uma felicidade fora do normal então a minha vontade hoje é unir essas duas coisas e voltar a lecionar mas de forma diferente voltar a lecionar a gastronomia que é algo que agora eu vou carregar comigo por um bom tempo com certeza que legal muito legal desejo muito sucesso para você de verdade agradeço por ter aceito o convite de estar aqui no podcast saiba que o podcast foi muito legal pelo menos para mim espero que você tenha gostado também foi um papo muito leve muito bacana muito suave foi incrível o papo e com certeza a gente vai ter mais coisas para a gente poder conversar no futuro breve lançando quem sabe o teu curso você pode mandar mensagem a gente vai claro ficar sabendo a gente marca mais uma oportunidade para a gente poder estar conversando e com certeza mande um abraço para toda a família para toda a galera lá do Minha Glória para as suas poderosas também para as suas poderosas lindas que elas estão com certeza me ouvindo se elas não ouvirem eu vou demiti-las brincadeira brincadeira mas eu fico muito feliz muito obrigada pelo espaço assim como eu disse no início eu nunca pensei que eu teria tanto reconhecimento em tão pouco tempo então quero agradecer demais foi muito bom foi muito prazeroso estar aqui parece que eu estou na cozinha de casa conversando batendo papo com amigos então eu agradeço muito foi muito legal foi muito divertido e que a gente se encontre em breve com certeza com certeza e reforço aqui o convite para o seu Davi dona Glória também se ele se sentir à vontade já está feito o convite para a gente poder fazer um podcast bem legal contando aí sobre Minha Glória sobre o anexo quem sabe então com certeza seria um podcast vai ser um podcast com certeza bem legal quero agradecer você que chegou até aqui nosso episódio até o final se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva e também acompanha a gente nas redes sociais e acompanha também a Lidy nas redes sociais como te acha lá arroba lid.loubak 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 me acompanhe lá eu estou sempre lá com o Mel sempre tem um vídeo novo com uma dica de cozinha com uma receitinha ou com alguma coisinha interessante lá do Minha Glória com os animais do Minha Glória também que fazem parte todo do nosso espaço maravilhoso então vai lá me acompanha estou esperando vocês lá no Minha Glória também isso aí e acompanha o Minha Glória também no Instagram sim acompanha lá arroba Minha Glória e agora também já vai ter o anexo o Sejo que vai ser um espaço é um espaço incrível então não deixe de acompanhar não a gente está esperando vocês é isso aí e gratidão também aos nossos parceiros aqui do Noir Podcast gratidão a Free Online estamos conectados via Free Online você feliz você pode também ter um plano da Free Online sensacional aí na sua casa e também gratidão aos nossos parceiros do SAF assistencial plano SAF com a plataforma de desconto chamada Sol Vantagens você que é associado do SAF não perca tempo faça parte da plataforma Sol e se você não é associado associe-se e venha fazer parte do SAF assistencial gratidão também aos nossos parceiros do Resolve Educação aqui em Bom Jardim com o Colégio Resolve em Santo Agostinho com educação desde o pré-escolar até preparando seu filho e sua filha para a universidade então aproveite e conheça o Colégio Resolve em Santo Agostinho tem o Instagram arroba colégio resolve Santo Agostinho só procurar aí que você acha fácil fácil também passou o QR Code durante o nosso episódio gratidão também aos nossos parceiros da Soneca colchões com duas lojas em Nova Friburgo conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Browning é isso aí né Thalia gratidão também aí minha esposa maravilhosa sempre na operação do nosso podcast e na sexta-feira tem podcast hein sexta-feira e gente e não foi de propósito tá o sobrenome é igual mas só na hora que eu vi a agenda que eu falei assim nossa os dois são Lobac hoje a gente recebeu aí a Lidiane Lobac e na sexta-feira a gente vai receber o Sérgio Lobac lá de Friburgo ele que é advogado e é pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo então a gente vai bater um papo bem legal também aí com o Sérgio Lobac que é bem conhecido também por fazer programa no rádio tirando dúvidas aí das pessoas no que envolve o direito e a gente vai conversar sobre a trajetória dele e também os planos que ele tem possivelmente sendo candidato a prefeito de Friburgo como ele está vendo a situação da cidade atualmente enfim a gente vai ser vai ser um podcast bem legal e a gente aguarda você também na sexta-feira às sete e meia da noite aqui no nosso canal então assista a gente aí Nathalia que com certeza são podcasts que agregam na sua vida como o de hoje foi agregou demais então contamos com você Lidiane mais uma vez muito obrigado beijo no seu coração aí para toda a família e para você também beijo especial e até a próxima valeu tchau 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 tchau